Um é português, o outro vem do Brasil. Dois comunicadores natos no mundo da música. Um canta e o outro é produtor e fundador do maior canal de música no YouTube do Brasil. Conduzila Festival aqui em Portugal, o mega-invento do Brasil, vai chegar no próximo ano. Conduzila, que festival é este? Pois é, estamos preparando essa surpresa aqui junto com o nosso astro, Davi Carreira e o Tony Carreira. Dá muita alegria para a gente trazer esse enorme, gigante, mega-festival, Conduzila Festival, diretamente do Brasil, aqui para as terras portuguesas. Davi, sem dúvida é que o público português e estrangeiro vai adorar este mega-evento de música funk aqui em Portugal. Sim, e repara, o nosso objetivo é ser o primeiro grande festival de 2021. Artistas portugueses, brasileiros, angloanos, moçambicanos, mesmo da nossa lusofonia, com a mesma língua, com o objetivo. Festejar, uma festa funk e um baile mesmo para o pessoal curtir. Brevemente vai ser anunciada a sala e a data também. E só vos digo, corram atrás dos bilhetes porque eu acho que vais escutar rapidamente. Conduzila, e sem dúvida que Portugal era o teu grande objetivo para este evento? Sim, Portugal é o segundo maior território que consome os nossos conteúdos, sejam os vídeos de comportamento, os videoclipes de música e também as nossas canções em todas as plataformas de streaming. Então é uma alegria para a gente trazer esse evento do Brasil para o nosso segundo maior território. Como é que tu passas de um canal para um festival? Eu acho que faz parte da etapa do crescimento, né? Eu costumo dizer que nós trabalhamos na indústria da música, e não na indústria do show business. Mas é um passo necessário e que a gente vem dando espaço no Brasil e tem sido bastante assertivo. Então esperamos um público bem bacana, bem considerável, bem grande, porque a gente sabe, através dos relatórios dos nossos canais, dos nossos players, que aqui tem um público muito grande que consome as nossas canções. Eu quero aqui um convite, um convite lá para casa para as pessoas virem até este festival fantástico. Galera, por favor, não deixem de comparecer, não deixem de comprar o primeiro lote do Consila Festival, o maior festival de funk e o melhor festival de funk do planeta. Vão a correr porque rapidamente é ingressos que se diz lá no Brasil. Os ingressos vão esgotar. Obrigado. Obrigado.